A Assembleia A Assembleia A Assembleia E também A questão da crise Mundial que tem A população vive Uma certa pressão O que tem a ver com O preço de produtos de primeira necessidade E de combustível Mas também Sobre esse ponto Teve a oportunidade De explicar ao Presidente da Assembleia De que o governo está percebido De facto o que tem da crise E o governo está a trabalhar A tomar as diligências necessárias Para poder de facto De ajudar A qual matem a situação Na metade da população Portanto Explicar como é que é um projeto Que é desenhado para o governo Para ajudar a lidar Portanto essa crise A nível do país E o senhor Conselho Ministro Que não vem para quinta-feira Certamente não vai aprovar Os instrumentos Como não queria Para poder Dar facilidade A população Portanto Também sobre Começo Começo de Atividades da Assembleia Dia 10 E não abordar Se tem alguma documentação importante Que o governo tem para poder Submitir A Assembleia Portanto De uma forma geral Esses são os tópicos Que interessava o presidente da Assembleia Sobretudo O que é que tem a ver Com a subida de preços No mercado Portanto o governo Tomar-se diligências E brevemente Ele torna público Qualquer Trabalhos que fazer Para poder ajudar a lidar A peso A nível Na população Seu primeiro-ministro Qualquer medidas Que não pode anunciar Para denoar Esse que é isso Que avala A soma que não falar O governo faz um trabalho Que certamente O conselho-ministro Que não é bem Ava aprovado Para poder ajudar a lidar Não siga Mas O país está na crise Aos um dia Receitas Que estão a receber E Praticamente Impossível Para suportar Na economia Mas Qualquer das formas O governo Fazia um trabalho Que não pode bem Que não afeta No orçamento do Estado Mas Qualquer das formas Não entendi como é E tem necessidade De não fazer Para poder ajudar A crise Que tem Na medida De possibilidade Do governo Portanto Não abata As medidas A favor Público Que vai poder É um trabalho Que não vai falar Não mexer no orçamento Geral do Estado Para poder De facto Diminuir De taxas De importação De taxas E etc E etc Para poder Permitir também Diz que vai fazer Atividades E atividades Económicas Para controlar Preços Que não vai poder A praticar A nível de mercado Portanto é um trabalho Compreensivo Tanto a nível de produtos De combustível Que não Não retorna público Dentro Durante a exceção O governo pretende Levar algum documento Para a Assembleia Para discutir Não tem nada A livre de mão Sobre isto Não vai discutir A nível do governo Se tem alguma proposta Algum documento Importante Ou não pode Submiti-la à Assembleia Só que o governo Não vai considerar Problemas de combustível Não O governo Não resolveu Problemas de combustível Não tem Stock Que entra na ruptura Mas não tem Barcos Que devem chegar E não tem que compreender Como há esse fenômeno E o fenômeno mundial E que é só Guiné-Bissau Que não passa a crise Então Ontem Nós recebemos uma carta De aeroporto De Senegal Que não falou Que tem combustível No aeroporto Portanto Aviões Que não vai para Senegal Se vai para lá Vou abastecer Vou lá Vão com uma série Lanças contra combustível Que tem É só para dar exemplo Que é um problema mundial Tudo parte do mundo Atravessar situações Muito difíceis Prende pandemia Para não viver nela Quando o problema gosta De guerra na Europa É que Afeta a Europa Fortemente Não é próprio Na América Combustível subir Na Europa Combustível subir Tem medidas de compensação Que o governo Já tenta fazer E é medidas de compensação Que a nós também Não trabalhar E que não torna público Dentro de algum dia Obrigado 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 Obrigado